Olá pessoal, eu sou a Mika, tudo bem com vocês? E em mais uma segunda-feira sem carne, aqui no Experimentando a Vida, eu vim mostrar para vocês uma opção maravilhosa que eu achei muito sem querer no mercado, é essa opção aqui, Jerônimo, e ele tem um selo de certificado de produto vegano, esse selo é a nossa garantia, então já fiquei bem animada, e realmente gente, eu achei na seção do mercado, bem sem querer, e ele é um kibe, é de batata doce, mandioquinha, ou em algum lugar, outros lugares, conhecido como batata baroa, e diz que tem amêndoa e batata doce também, eu nunca comi kibe com esses ingredientes, eu vou deixar no card aí para vocês, tem um vídeo aqui de eu experimentando o kibe, é vegano, mas era um outro tipo de kibe, então esse aqui ele é bem diferente, e o que eu fiz na embalagem deles, eles colocaram segunda sem carne, porque não, a terça, quarta, quinta, é muito bonitinho, aí colocaram pelas pessoas, pelos animais, pelo planeta, sério, eu realmente gostei muito dessa marca, e o modo de preparo do kibe, eles falam que dá para você fazer no forno, que foi a maneira que eu fiz, na chapa, bem inovador, ou na frigideira, e eles colocam que é para você não fazer no micro-ondas, então no micro-ondas não dá, meninas, e ele tem, ele deixa especificado que esse kibe ele não tem soja, então aí é uma outra opção, né, para a gente experimentar, gente, eu estou muito ansiosa, porque eu assei eles, deixa eu mostrar para vocês aqui, olha que gostosinho, ele é bem grande gente, e olha, dá para ver um pedacinho de amêndoa, e eu adoro amêndoa, então, já viu né, já fiquei super curiosa, e aqui também, olha, ele deixa claro, livre de leite, ovos, soja, e também ele não tem conservantes, gostamos, 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 e vamos à parte mais gostosa desse vídeo, olha, eu tenho quatro aqui para comer, eu vou comer bem esse, olha, que está parecendo amêndoa, e para acompanhar, eu tenho aquele molinho, que eu já mostrei aqui em outros vídeos para vocês, que eu faço de ketchup, mostarda e pimenta, porque eu adoro uma pimentinha, vamos lá, olha gente, que bom, que bom, dá para sentir bem o gosto da mandioquinha, ele não, eu não achei que ele tem textura de kiwi, aqui, eu vou comer agora sem o molho, virou um amassadinho, deixa eu só ter certeza, e colocar molho, gente, ele não tem a textura de kiwi, vou até mostrar aqui para vocês, um aberto, a textura de kiwi, não, 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 não tem, porém o gosto dele é muito bom, você consegue sentir o gosto da mandioquinha, a amêndoa, eu não senti que ficou tão forte o gosto como o da mandioquinha, e ele é bem molinho, então assim, eu acho que ele não se encaixa em um kiwi vegano, mais um bolinho vegano, olha, ele é bem... ele realmente se encaixa com um bolinho vegano, talvez se empanasse, ele, tá vendo, ó, quando ele é assa, essa parte fica mais durinha, talvez se fizer ele frito e não assado, ele fique em volta mais crocante, mas gente, o gosto é muito bom, e ele tem, ó, tá vendo, uns temperinhos assim, ó, no meio, vou ensinar para vocês verem, que dá todo um sabor diferente, super vale a pena para você comer com arroz peijão, eu já pensei em comer com arroz peijão, mais uma vez, um produtinho 100% natural, aprovado, aqui no Experimentando a Vida, eu vou deixar aí para vocês o Instagram deles, ó, Jerônimo Foods, que pode ser que você encontre aí na sua cidade, eu não esperava entrar aqui, então foi bem uma surpresa, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu apresentando para vocês mais uma segunda-feira sem carne, mais um produto 100% natural, sem exploração animal, beijinho da Mika, até o próximo vídeo, e gente, tchauzinho, porque eu vou terminar de comer todos esses bolinhos aqui, hoje, agora. e aí e aí e aí Obrigado.